Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei. Chegando com mais um vídeo para vocês, neste vídeo vamos falar sobre a Brasil Sul e também a Garcia. Surgem com ônibus Paradiso G8 DD da Volvo B450R. Logo após a vinheta eu trago todas as informações para vocês aqui no canal Pronto Falei com o Luciano Gomes. Solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, já vamos aqui para a matéria do portal Revista do Ônibus, porque a Brasil Sul e a Garcia surgem com ônibus Paradiso G8 DD Volvo. As empresas Brasil Sul Linhas Rodoviárias e Aviação Garcia, que operam linhas interestaduais no Sul e no Sudeste, estão renovando parte de suas frotas com ônibus Volvo. Conforme vocês vão ver nas imagens aí, os veículos das duas companhias, ambas são conhecidas por adquirir nos últimos anos veículos com chassi Mercedes-Benz para os veículos LD 6x2 e DD 8x2. Nos últimos dias, seguem circulando imagens de dois ônibus moderno Paradiso G8 1800 DD, equipado com chassi Volvo 450R, um Brasil Sul e outro da Garcia, na cidade de Curitiba, no Paraná. Rumores indicam que as empresas do grupo GBS, Garcia e Brasil Sul, possam estar adquirindo diversos chassis Volvo 6x2 e 8x2. As configurações dos ônibus devem seguir as mesmas dos últimos modelos, com o serviço leito cama e no primeiro piso e semi-leito no segundo andar. As empresas ainda não se manifestaram oficialmente sobre o assunto. Então, pessoal, a Garcia que andou tretando aí com a Suzantul, querendo aí as linhas da companhia do ABC Paulista, parece que está renovando a sua frota com esses novos veículos da Volvo, G8 da Volvo, assim como os veículos da Brasil Sul. As duas companhias renovando aí a sua frota. A gente vai estar acompanhando mais informações sobre a empresa, a renovação de frota. A gente traz para vocês aqui no canal, pronto, falei com o Luciano Gomes. Eu aproveito e faço um convite para você que ainda não está seguindo a gente lá no Instagram. Sim, o nosso canal agora tem Instagram. Segue a gente lá para vocês acompanharem tudo o que rola aqui no canal no YouTube. E o que vai rolar ainda. Ou seja, quem está inscrito lá no Instagram vai ficar sabendo primeiro o que vai rolar aqui no canal no YouTube. Basta você nos seguir lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Por hoje é só, um forte abraço a todos, uma excelente semana e a gente se vê por aqui. Tchau, pessoal. Você que não consegue um simples cartão de crédito. Você que sonha em financiar a sua casa própria. Você que sonha em comprar o seu carrinho para trabalhar, por exemplo, no aplicativo Uber 99. Mas, infelizmente, toda vez que você tenta, você é reprovado. E você não sabe nem porquê. Você vai consultar o seu nome no SPC no Serasa, tá limpo. O seu score não tá ruim e nem muito bom. Tá na média. Mas, mesmo assim, você não consegue. Sabe por quê? Porque, talvez, no passado, você ficou com a dívida sem pagá-la. Talvez você fez o pagamento da dívida com desconto. E, quando você faz isso, infelizmente, o seu nome vai direto para a lista negra do Banco Central do Brasil. O chamado SCR. Muitos brasileiros estão lá no SCR. E, quando o seu nome cai lá, acredite, as coisas ficam muito difíceis pra você. Só existem duas formas pra você tirar o seu nome de lá. A primeira, contratando um advogado. Sim, eles conseguem tirar seu nome de lá, na justiça. Porque a Constituição é clara. Não existe restrição perpétua. Bom, eu vou colocar aqui pra vocês verem um vídeo de um advogado bastante conhecido, onde ele relata e mostra que ele conseguiu tirar o nome do cliente dele, do SCR. Ainda conseguiu uma indenização de R$ 4.500 para o seu cliente. Assista aí. Fala, pessoal. Tudo bem? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse cadastro aqui de prejuízo que existe no Banco Central, o SCR. Os bancos adotam essa prática ilegal, tá? Eles colocam o seu nome numa lista de prejuízo e isso interfere na tomada de crédito. Você não consegue crédito com outros bancos. Olha só. Eu entrei com esse processo aqui, ó, pra esse cliente em 27 de setembro de 2022, tá? Esse processo já foi sentenciado. Nós ganhamos a ação pro cliente, tá? Olha só. O juiz determinou, ó, que ele cancelasse e retirasse todas as anotações do SCR e ainda condenou o banco a pagar R$ 4.000 para o meu cliente corrigido. O banco já fez o pagamento. Olha só. O banco já fez o pagamento. R$ 4.200 e eu fui intimado pra apresentar uma conta, ó, pra levantar esse dinheiro aqui num prazo de 48 horas. Dá uma olhada no seu se você não tem esse direito aí. Pois é. Esse cliente aí só conseguiu depois que ele acionou a justiça através do advogado. Mas existe uma forma mais barata de você conseguir tirar seu nome de lá do SCR. Através de uma simples consultoria. Pra você saber como funciona, quanto custa, basta você entrar em contato em um desses WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Garanto pra você que é muito mais barato do que contratar um advogado. E você vai ter o seu nome fora da lista negra, lá do SCR, do Banco Central do Brasil. Aguardamos o seu contato e a sua história pra gente fazer uma análise do seu caso.